Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou limpar o meu fogão e a minha geladeira. Hoje é de 19 de dezembro, terça-feira, e eu resolvi limpar o fogão antes de limpar, porque ontem eu não limpei, de domingo também não, dei uma relaxadinha, então hoje eu vou limpar. E a geladeira já é a última limpeza do ano, né? Bem dizer, porque daí o ano que vem, né? Minha geladeira está bem vazia já, né? Porque eu vou comprar as coisas, então eu vou limpar ela. Espero que vocês fiquem comigo, tá bom? Uma limpezinha bem básica, porque não está tão suja, já tirei as coisas dela. Eu vou limpar com o retinho do meu beijo à cozinha, uma esponjinha e um paninho, tá? Então eu vou começar aqui primeiro. Aqui não está tão suja, mas vamos passar, né? Já tirei as bandejas dela, para deixar limpinha, né? Ah, não está tão suja, né? A gente sempre dando uma limpezinha, não fica tão suja, né? Aqui também. Deixa eu pegar um pano. Bom, gente, aqui eu já limpei, deixei limpinho. O veja, ele é bem, é facinho para limpar as coisas, né? Eu gosto muito desse veja cozinha. Agora eu vou pôr as bandejas dela. Olha, as bandejas eu já lavei, está limpinha, certinha. Vou encaixar aqui. A outra do autocondulado, um congelamento rápido. Vou tentar limpinha. Vou limpar só, um pouco mais. Tudo bem? Aqui eu já encerrei, está limpinho, né? Vamos começar por dentro. Agora eu vou na outra parte. Gente, então eu vou limpar essa parte aqui agora. Com o veja, já tirei as bandejas, já lavei. Agora eu vou passar aqui também, porque está meio... A minha geladeira, ela não está aguentando muito, ela está soltando água até em hora. Então fica uma laneira, então tem que soltar uma sujeira. Então tem que passar bem aqui na porta, que está bem sujinha. E não é falta de limpar não. Todo dia eu passo um pano, alguma coisa. Mas, ela está soltando. Não sei se vai ter que mandar ela para um técnico, alguma coisa. Só falta. A geladeira é carne para consertar, né? Bom, agora eu vou passar um pano, olha. Tirar a sujeira mais... Veja, veja, não adianta. A gente compra outros assim. Ou faz aquelas limpeza só combinadas. Eu uso bastante também vinagre, assim. Mas eu gosto, quando ele está em promoção, eu gosto desse veja. Porque ele limpa bem. Deixar limpinho. Então, como eu falei para vocês, essa vai ser a última limpeza do ano. Então, eu estou caprichando. Na geladeira. Limpeza pesada, né? Quero ir no supermercado, também pegar algumas coisinhas. A porta já está. Agora eu vou colocar as... Bom, gente. Aqui, olha. Já limpei, já coloquei as bandejinhas. Limpinhas. É gostoso ver tudo limpo, né? E cheia também. Geladeira cheia. É isso que importa. Gente, olha. Por dentro, já limpei. Já coloquei as... Prateleira com as soalinhas. De geladeira que eu gosto de colocar. Olha. Agora eu vou dar uma limpeza por fora. Gente, minha geladeira é rock. Então, coloco uma cadeira. Eu não alcanço. Eu sou baixinha. Passando um pano em uma buchinha com verja. Vou deixar a limpinha. Passando a geladeira inteira. E depois eu vou passar o pano. Gente, minha geladeira tá ok. Tudo limpinha. Como eu falei, não tem nada. Porque eu vou comprar. Tem umas misturinhas ainda. Pouca. Aqui também, olha. Tudo organizado. Limpinho. Veja, deixa limpinho. E tira mesmo a sujeira. Difícil. Não adianta, né? Agora eu vou pro meu fogão. Meu fogão tá assim. Deixa eu dar uma boa limpada nele. Então, me acompanhem, tá bom? Gente, então aqui eu deixei de molho na água morna. Os negocinhos do fogão. Com verja mesmo. E eu vou passar uma pasta de sabão. Que eu uso também pra limpar. Depois eu vou usar o bumbum rio. Com terra, né? Fica mais fácil limpar sujeira, né? Vem que a gente cuida dele. Que a gente ganha o fogão. Aí ele fica mais limpinho, né? E mais fácil de limpar. E eu achei esse fogão bem mais fácil de limpar do que os de nós. Ele é bem mais fácil de limpar, ó. Tá vendo, ó. Tá aí tudo os pretinhos, ó. De queimado. E não tá arriscado ainda. Ainda bem, né? Tá, fica bem fininho. Vou passar primeiro os... Os pretinhos de queimado que fica, vocês estão vendo? Tá tudo facinho com a água morna também. Ele não tá sujo, assim, só as pontinhas dele fica mais sujinho. Mas pra ir tudo com a ouveja e a pasta de sabão. Às vezes eu limpo só com a pasta de sabão mesmo. Quando eu vou limpar só assim, uma coisa e o vinagre vai dar um brilho. Então, veja, eu uso assim, quando eu fico uns dois dias, assim, um patogão. Por que essa pessoa limpa todo dia o fogão? Que limpa no almoço, mas nunca vai sujar. Agora eu vou pras boquinhas. Esse pretinho aqui, ó. Pode ver, não tá sujo, ó. Porque eu uso a pasta de sabão. Então, eles estão bem conservados. Dentro daqui eu limpo praticamente, assim, um passo. Aí eu limpo. Pra deixar, né? Pra conservar. E conserva. Então, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tô indo nos meus amigos que tem canal. Mas eu tô indo devagar. Porque agora com a mudança, tudo. É um monte de coisa que eu tava pra fazer. Então, eu fiquei um tempo sem assistir também vídeo. Agora que eu voltei as pessoas e das pessoas que eu gosto. Dos meus amigos. Então, eu tô indo em todos. Assim, eu tô indo assistindo. Eu fiquei um tempo, hein? Eu quando eu pudei pra calcita, eu fiquei, né? Um tempo. Mas agora, já tá o normal, né? Não precisa muito, esforço. Porque limpando tudo aqui as boquinhas, né? Fica pretinho. Mesmo usando o tempo. É só gordura a mais, né? Que fica. Isso aqui também não faz muito. Gordura. Fica mais a gordura. Meu forno tá limpinho. Limpar a casca dele, né? Eu não limperei no sábado, no domingo. Quando ele pidei uma coisa, dá gosto de ficar limpando, né? Então, você limpa. E esse fogão temo faz pouco tempo. Era um fogão que eu queria muito. Então, eu cuido bem dele. Fora que eu deixei de molho na água morna. Sai tudo. A crosta, assim, como a crosta de gordura, sai tudo com a água morna, né? Então, já tô acostumada. Ó, mais de um mês, hein? Ó, sem mancha nenhuma, ó. Tem espuminha, ó. Pronto. Vou deixar secar. Pra... Agora, eu vou pegar o fogão mesmo. Tem muito segredo, né, gente? Mas, tá... Nem vou tirar as boquinhas dele, porque eu tirei... Acho que foi no... Na cesta. Eu tirei. Eu nem vou tirar. É facinho de tirar. Ficou todo manter, né? Uma coisa que você gostou de ganhar. Eu procuro manter. Aqui em casa eu faço muita... É... Que eu faço... Meu marido leva marmita, né? Então, eu tenho que fazer. Almoço e canto, também, dizer, né? Então... Fogão é isso bastante. Aqui, esta parte eu não vou limpar, de baixo, porque eu já limpei com um empavido. Ali embaixo. E o forno também já tá limpinho. Então, eu não vou limpar. Não, tá sujo. Ai... A cerveja é uma rapideusa, né? Para essas coisas. Agora, eu vou passar... Um pano. Primeiro, para tirar... O excesso dele. Vou tirar aqui a espuma, eu já volto. Gente, limpei. Ali, agora, um segredo para deixar ele brilhando, né? Aqui, é o papel toalha, né? Neste fogão. Então, quando eu quero dar uma caprichada, assim... Para deixar ele brilhando, eu faço isso. É porque ele é vidro aqui em cima, né? Então, eu... Procuro caprichar aqui. Eu vou passar tudo, depois eu mostro como ele fica. Gente, olha como ficou com o papel... Eu passei o papel toalha, ele tá secando, ó. Bem. Ó, limpinho. Ele fica brilhando, né? Com o papel toalha. Eu pego e passo nele. E vai... Daí, ele vai secando, ó. Limpinho. Dos lados. Tudo limpinho. Agora, eu vou colocar as coisas nele, né? Gente, fogão em ordem. Ó, tudo limpinho. As boquinhas. Geladeira, ok. Agora, só falta colocar o meu paninho em cima do fogão. O meu marido não gosta. Fala assim, não, não é pra pôr. Mas, é uma proteção também, né? Além de um enfeite, eu coloco pra... Deixa eu colocar uma aqui. Aí, eu deixo ele assim. Pode falar o que for, mas é uma proteção pro fogão, que ele não tem tampa. Esse fogão aqui, dessa marca aqui, o forno dele é ótimo. Eu gostei muito, o forno dele é rapidinho pra assar as coisas. Gente, então, é isso. Eu mostrei pra vocês um pouquinho hoje da minha rotina. Limpar o fogão e a geladeira. Eu sempre limpo no começo de semana. Final de semana, eu procuro não mexer muito. Porque é porque meu marido tá mais... Ele quer descansar também. A gente quer descansar. Então, eu procuro não limpar muito. E, pra um começo de ano também, né? A geladeira já tá ok. O fogão tá em ordem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que a Sofia e a Ana Júlia não apareceram hoje, né? A Sofia tá dormindo, porque ela tá meio dodói. E a Ana Júlia tá brincando com uma amiguinha. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vlog, tá bom? Tchau.